Muito bem, eu sou aqui também ao lado do presidente do Conselho Municipal da Saúde de Prudentópolis, Marcelo Majureche. Hoje, essa reunião em relação a alguns questionamentos, dúvidas por parte da Santa Casa. Em parte do Conselho, o que foi levantado realmente foi satisfatório, Marcelo? Olha, eu penso que, enquanto Conselho Municipal da Saúde, a gente tem que pensar no usuário final, no bom atendimento para o nosso usuário. Das coisas que foram discutidas aqui, que eu tive o mais importante, é a questão mesmo de estarmos discutindo o pronto-atendimento, aí que hoje funciona a Secretaria Municipal da Saúde e que os hospitais poderiam estar aí fazendo estudo para que aconteça dos hospitais assumirem esse pronto-atendimento, para que a Secretaria de Saúde se volte para aquilo que realmente é a função dela, que é a atenção básica, a prevenção e a promoção da saúde. Que a Secretaria de Saúde possa proporcionar saúde para os nossos munícipes. Este foi o Marcelo Majureche para a Rádio Najua, repórter Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.